Temos o nosso jogador representando o Red Wolves, o jogador Zurg Erick. E nascendo aqui no canto superior esquerdo no mapa, representando a raça terrana na cor vermelha, é o jogador Kuga do Shot Esports. É... E para receber informação, tabela foi atualizada, depois eu vou mostrar certinho para vocês tudo o que eu tinha explicado. Aí... Vai dar tudo certinho. Viu, tem um ponto aqui, a galera tá vendo. Tá sentindo. E agora a gente tá ali no mapa urela, vai sair o Exterminador por Kuga, bem tranquilo. O Erick, por sua vez, ele vai para o Gás, depois força de desova. É, nesse mapa também não tem muito... O Terrano contra o Zurg, não tem tanto tease que entra tão fácil assim, né? De repente, uma voodoo, por conta da distância, acaba fazendo um dano legal. Mas o Zurg mesmo vai ter que ser... vai ter que, de repente, drop de rainha, que eu já vi, se ele quiser fazer algum tease. Olha, drop de rainha nesse mapa, para quem não sabe, é muito bom. É uma coisa bizarra de ser assistida, mas é simplesmente espetacular. Eu já vi o Erick fazendo também outro tipo de push nesse mapa, que ele tira bastante rainha, vai espalhando gosma pela frente da base, faz a pressão com devastadores e rainhas. E também tem o outro push, que é Zurg Nidus pela frente, drop de barata no principal. Também é o mapa dos ruês aí, para quem é Zurg, vocês podem apreciar. Tudo de estratégia bem diferente. Sai ali o Exterminador do Kuga, dá de cara com aquele Vesec, foi lá, a gente escaltou e viu que não tinha nada demais, viu que só tinha um fosso de desova, estava tremendo ali, estava fazendo a aceleração metabólica, chega na incubadora, nem terminou ainda, ele sobe aqui por cima, dá de cara com essa rainha, vai direto na base para ver o que está acontecendo e, como por conta da rainha, também não ataca ninguém. Sai daí, ele pode perder esse Exterminador ainda, 20 de vida e sai vivo, por enquanto. Aprimoramento de carapaça pneumática, esse é drop de rainha, esse eu já vi um dia. Oh, God, Sephiroth, eu estava falando de zoeira, cara, eu não queria que isso acontecesse. Vai acontecer, vai acontecer sim. A aceleração metabólica está ficando pronta, a granada KD-8 dá um pulo ali na rainha, mas ela vai regenerar a vida breve, breve, e todo o trabalho desse Exterminador vai ser por água abaixo, só que ele vai regenerar também, né? Sim, vai regenerar aqui, tomou controle da Torre Zéonaga, que é bastante interessante. O Eric está recuando um dos seus exeranos do mapa, mantém o controle do que o jogador Kuga está fazendo do outro lado. Ele vê a estratégia dos indiabrados por parte do jogador Kuga, e eu acho que ele está bem satisfeito com a vida. Exterminador pode ser morto ou, God, esses Regnids aqui conseguiram um ataque do Exterminador. Qual que é o vencedor? Esse líder aqui da fila matou. É. Game Pause. Opa, um pausezinho. Um pausezinho aqui, vou aproveitar e botar nas nossas faces. Tá certo, enquanto o jogador Kuga se arruma ali, parece que está com um probleminha com a internet dele. Acontece nas melhores famílias. Se não me engano, o servidor que a gente está jogando é o brasileiro. Deixa eu checar. Sim! Então, eu aproveitei que o pessoal estava pedindo para eu aumentar um pouquinho o microfone, já aumentei um pouquinho. Vão dando feedback se está bom. Não era uma coisa muito assustadoramente baixa, mas o pessoal estava falando que estava um pouquinho mais baixo que você. Então, foi de boa. Uhum. E, cara, ó, eu só vou passar o cenário para vocês. Já tem o aprimoramento da carapaça pneumática. Já tem a câmara evolutiva. Tem o caminhão de Zergnidio. Eu, talvez, acho que só não vai as rainhas. Talvez duas. Olha, se... Se for rainha, pode ser interessante, porque o Kuga está atirando bastante indiabrado, indiabrado de parzinho, como a gente pode ver aqui, na base dele. Ele não tem mais tanto tipo de unidade. E rainha contra indiabrado, acho que mata a face. É, vai vir uma voodoo também por parte do Kuga para tentar se defender de qualquer tipo de pressão. Mas eu não sei se vai dar muito certo, porque, ó, já tem duas rainhas numa. Tem uma rainha na outra ali, que vai ser carregada. Tem vários Argnidios. E tá indo. O Terrano não tem nem de longe exército suficiente para isso. E ele pode tentar pescar justamente a pesquisa desse laboratório técnico. Os indiabrados estão no meio do mapa, Sam. Meu Deus, até os Argnidios vão causar dano. Os suzeranos estão chegando ali, eles estão carregados. Só tem um soldado ali. Ele vai atirando, mas não é nem de longe o suficiente. As rainhas estão andando para dropadas. Vão atacando. Os Argnidios vão pegando esse laboratório técnico. E esse estaleiro sideral sai a voodoo. Só que a camuflagem não vai ficar pronta. Foi negado o aprimoramento de camuflagem. Os Argnidios foram para a linha de minérios. A voodoo tá atacando os Argnidios. Estão longe das rainhas agora. Chegaram ali os indiabrados para tentar atacar os Argnidios. Chega mais e mais Argnidios. As rainhas estão atacando os indiabrados. E, cara, 14, 15 trabalhadores vão caindo. As voodoo vão chegando. Ele vai usando aquela transfusão para manter as rainhas vivas. Meu Deus do céu. Olha o tanto de dano. O Kuga dá o GG e o Eric sai vitorioso.